Fala aí galera, firme! Fala aí 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 E 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 aí Se você chegou chegando, já deixa aquele forte like, se inscreve no nosso canal para acompanhar todos os vídeos que eu vou trazer para vocês aqui. Para você que for aqui da região de Caratinga e tiver interesse em estar filmando a sua propriedade, vamos deixar o contato aqui na descrição desse vídeo para vocês falarem diretamente com a gente por lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto